Poema sem vida, tristonho assim nasceu, sem cor, nem ritmo ou harmonia, até a coroa, a vela e a Roma perdeu. Mata-se o corpo e a alma, o espírito, até a própria vida, a planta e até mesmo a machadada, se preciso é morte. Mata-se tudo, do sonho à esperança, do deputado à segurança, matam até o verso progerminar, do peito e punho do poeta-mor proense, do presidente-general ao estratego político-poeto, passando pelos deputados da nação, mata-se, enterra-se no fel da terra. E tudo é escurtejado com a mais suja, nojenta e sangrenta katana da morte. Mas nunca, nunca, nunca poderão matar o amor, a devoção ao nosso solo pátrio, a vontade, a crença na nossa cultura, porque vincarremos nas galas, nos palcos e nos cantos. E rapa, perto já, tiga todes, e perto tiga, e perto tiga.